Bom pessoal, vamos dar início para mais um vídeo aqui no canal, Estrada Alucinante, um novo canal. Pessoal, eu estou aqui hoje, aqui no Ferro Velho do Bancha, aqui entre Santa Fé e Nossa Senhora das Graças, aqui no Paraná. Hoje eu tenho para o canal aqui, essa F100, ela é ano e modelo 78, ano e modelo 78. Ele está pedindo nessa caminhoneta aqui, nessa F100, nessa Ford F100, ele está pedindo 40 contas, 40 mil. 40 mil você leva ela aí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, está fechada. Depois eu vou ver com a Dona Fata se nós conseguimos abrir ela. Aí pessoal, já aproveitei, já apunhei aqui o adesivo aqui do canal, Estrada Alucinante, mandei fazer. Ficou pequenininho, mas ficou top galera, escolhi essa foto desse caminhãozinho ali, ficou bacana, a cara do canal. E aí galera, tem aí, se o cara quiser comprar para restaurar, ela está com uma carroceria de madeira. Mas ela mostrou os documentos aqui para mim agora, tudo certinho, a Ford F100, tá? Ela é ano e modelo 78, como eu já falei aí. E ele está pedindo 40 pilas nessa caminhoneta. Aí os interessados aí, só está ligando para o Mancha aí, que eu vou estar deixando o número dele aqui. Vou deixar o número dele aqui para vocês aí. Dá para pôr a mão, não é? Aí pessoal, a carroceria. Carroceria de madeira, carroceria grande. Isso aqui para choquinho, para choque original. E aí pessoal, o que vocês me falam aí? Da F100, dessa Ford F100 aí pessoal. Canotinho do tanque, vamos filmar aqui para baixo, diferencialzinho dela. Aí galera, quero que vocês deixem no comentário aí para mim, sobre essa Ford F100. Está bonitinha pessoal, olha. A carroceria dela está top. Essa aqui com a carroceria de lá, tem outra coisa, hein galera. Olha o estrivo dela, deixa eu ver. Ah, aqui está aberto pessoal. Deixa eu ver aqui, está aberto aqui, olha. Não pessoal, como eu falei para vocês, não sei se eu vou conseguir funcionar ela, tá? Rapaz, estava mexendo ali no... Estava mexendo não, ele estava aguardando o eletricista vir aqui mexer no... No motor de arranque dela, eu acho. Motor de partida. Então, eu acho que eu não vou nem tentar dar partida. Porque eu não sei como é que está, né pessoal? Não sei como é que está. Aí que eu mexo aí, dá uma zica aí. Pode ver aqui, olha. Tem até fio aqui, olha. Então, eu não vou mexer pessoal. Mas, ela está funcionando bonitinha. Ela funciona. Eu só não vou mexer aqui, tá? Dá uma olhada aí, olha. Painelzão. Painelzão dela da hora aí, olha. Legal, né? O sualho dela está bom, olha. Pode ver o sualho, olha. Não está podre, não tem nada de podre aqui. Deixa eu ver se esse banco vem. Não. Aqui atrás não vai dar para mostrar, pessoal. Você filmar com a mão só, mas está... Está top a caminhoneta, viu? Essa F100. Acho que ela marca marrom nos documentos lá. Eu vi lá, ela marca marrom a cor dela. Olha aí, olha. Pegaram a mais de loja que vocês estão, olha. E aí, galera? O que vocês me falam aí? Esse pneuzão dela está bonito, olha. Deixa eu filmar aqui por baixo. Vou tentar abrir o... Esse pneu ali está murcho, pessoal. Murchou o pneu. Ele só encheu. Deve estar com algum furinho, né? Deve ter algum furico. Nem diz o outro. Vou tentar abrir aqui. Eita, bichiga. É, pessoal. Vou ter que dar uma pausa aqui. Dar uma pausa para abrir. Porque esse bicho é pesado, hein? Com a mão só aqui, eu vou falar. Está difícil. Deixa eu dar uma pausa aqui, pessoal. Já eu volto aí, tá? Com o capô aberto. Vamos, pessoal. Me bati para abrir aqui. Está meia hora que eu estou tentando abrir. Elas vão apanhar dessa cinta aqui, ó. Está difícil para abrir, cara, ó. Não vou conseguir abrir tudo, não. Mas um pouco eu consegui abrir. Ó. Vai dar para enfiar o celular aqui e mostrar para vocês, ó. O motorzinho, o motor MWM, ó. Tá? Aí, ó. O motor MWM. Motorzinho top. Cara, não é direção hidráulica. Como vocês estão vendo, ó. Não é. Direção hidráulica. É assim, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, pessoal. Está difícil aqui filmar esse motor, viu? Está muito difícil. Ela é direção hidráulica assim, galera. Olha lá, ó. Motor MWM, ó. Ele está querendo 40 mil nessa caminhoneta aqui, né? Esse F100. Aí a bombinha em direção, ó. Como eu falei no início, ela é a Ani Modelo 78. Aí alguém que se interessa aí, pessoal, eu não vou funcionar pelo seguinte. Ele falou que estava esperando o ereticista. Mas ele não apareceu. E o mancha não chegou até agora. Eu não vou mexer. Porque é assim, eu não sei qual é o problema, né? Vai que eu tento na partida e acontece coisa pior. Aí fica no meu lombo aí, né? A culpa, né? Então, eu vou deixar quieto. Mas vocês estão vendo que é um motorzinho bom. Um motor MWM, ó. Deixa eu ver se é uma bombinha. Bombinha Bosch. Mas deve de ser. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Não dá para ver direito. Não é, não. Sei lá. Não dá para ver direito, pessoal. A posição que está aqui, ó. A tampa não abre mais do que isso, ó. Então, a corda ali amarrada, eu não estou conseguindo desamarrar. Mas é isso aí, pessoal. É uma F100. Ano e modelo 78. Motorzinho MWM, ó. Tá? Como você está vendo. Direção hidráulica. Tá bom? Ela só não é turbinada, ó. E o mancha que é 40 mil nela aí. Se você se interessar, é só você estar ligando. Eu vou estar deixando o número de contato aí. Para você estar ligando. Então, como eu falei. Eu não vou tentar dar partida nela. Para não acontecer coisa pior aí, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo para o canal aí. Eu gosto de filmar e funcionar. Mas como ela está assim, eu não vou tentar arriscar, né? Dar partida nela aí. Vai que esse trem aí está no posto da partida. Então, deixa quietinho. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo para o canal. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus aí. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência aí. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Você que está chegando agora. Você que está comigo desde o começo. Quando você se inscrever, pessoal, assim, vocês ativam o sininho. Dá uma olhada lá. Vê se o sininho da notificação está ativado. Se não estiver, você ativa o sininho das notificações. Para poder... Você está recebendo aí, tá? Novos vídeos que eu vou postando. Você já recebe de primeira mão aí. Beleza? E está aí a bichona aí, pessoal. Um F100, ó. É só você estar ligando os interessados. Ligar para o Mancha aí. Dá uma brigada com ele aí. Quem sabe ele tira um pouco aí, né? Isso aí é com ele. Eu não posso falar nada. Tá bom? É isso aí, pessoal. Vou ficar devendo de funcionar o motor. Mas é pelo motivo que eu falei para vocês aí, tá bom? Mas é isso aí. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir. Valeu, fui!